Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior candaia Vai pra balada A dança batistaca Com a sua triva até de madrugada Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Tem o que quer Burguesinha, burguesinha No croissant Burguesinha, burguesinha Boquezinha, boquezinha, boquezinha Siquinho de maçã Olá! No ar, almoço de estrelas. Hoje, num formato muito especial, porque os cabras trabalharam a noite inteira, saíram do trabalho e vieram visitar a gente com vocês. Marcelo, tem que fazer charminho, né? Marcelo, Marcelo. Ah, entendeu. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bacaninha? Murilo Couto e Léo Lins. Murilo, posso falar um negócio a você? Obrigado. Estão quebrando o nosso microfone. Quer me tirar do palco aqui também? Não, desligado. Aqui é o seguinte, é o programa da verdade, ele bateu e derrubou o microfone. Agora, posso te fazer um comentário? Pode. Só pra gente falar. Além da Joelma, tu é o segundo cara de Belém que eu conheço. É mesmo? Não parou por aí, né? Tem o Jamanta, lembra o Jamanta da Nandela? Carvalho de Belém. Nossa. O Jamanta é de lá? O Jamanta é de lá. Eu lembro o Jamanta. O Jamanta não morreu. É bom, mas ele é de lá. É uma cidade que tem três talentos, é bacana. Eu tenho só o Jamanta. É pro resto. Agora, obrigado por você terem vindo ao programa. Imagina, pelo cachê que você tá pagando, é você que tem que agradecer muito mesmo. Nunca ganhei tão mal na minha vida. Já sim, lá na hora é tarde, não é tarde. Se quiser, a gente fica fixo aqui, né? Só pra nada. A gente tá fora de lá agora. Eu vou falar um negócio a você. Eu gostaria de ter a oportunidade de poder contratar vocês pra vocês ficarem fixos aqui, entendeu? Mas esse programa é muito pobrezinho. Não, mas pelo menos aqui a gente tem o que comer. Lá a gente só tem o Danilo pra comer. Mas aqui tá mais animado. Agora, posso fazer um comentário? Dizem aí. É normal. O pessoal fala assim, acaba quando é bonito. E o pessoal fala, Danilo é ou não é? Tá brincando. Eu não sabia. Você sabia disso? Não, não é. Não, não. Não só não é. Como está comendo a mãe de um amigo nosso que tá aqui. Eu acho que não tem essa história, não. E... Não, imagina que é isso. Isso aqui é um programa de culinária. Tô falando em comer, gente. Eu não. É um programa de culinária. Não, mas tem tudo a ver. É comer aqui mesmo. Eu achei que era pra comer comida, mas é outra coisa. Então é o seguinte, pessoal. Vamos fazer uma casquinha de siri. Sensacional. Um detalhe importante, assim. Pra fazer comida pra esses cabras, não é fácil, não. Um é vegetariano. Cheio de frescura. O outro não pode comer frutos do mar. É a última vez que eu comi lula, você viu o que aconteceu? Nossa! Não, é que eu vim aqui no programa e eu passei mal, ele sabe? Eu passei muito mal, gente. Caramba, a história é... Não, eu passei muito mal. A última vez que eu vim aqui, eu não posso comer lula, camarão, essas coisas. Pior que o meu lula é a Dilma, né? Ah, não. Aí é feio. Aí, ó. É o festival do bom. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Este negócio de falar tudo e depois. Se pega uma gente... Até... Vamos aproveitar o seguinte, pessoal. Vai anotando os ingredientes aí. Daqui a pouco, volto com esse pessoal e a gente vai falar sobre aquela coisa que aconteceu com o Rafinha Barro. Valeu? O que aconteceu com o Rafinha Barro? Ah, pelo amor de Deus, ele também... Não, 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 não. Ó, é assim, ele tem a aparência de ser o mais idoso da turma. Sua aparência não, né? Eu posso ser pai desses dois... Desses dois senhores, desses dois rapazes. Deixa eu fazer um comentário. Quando você tá assim na rua com a gente, o cara fala assim, é filho? Eles perguntam. Não, acho que não. Do Danilo já perguntaram se o Danilo é meu filho. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas deles acho que não. Ninguém pensa porque... Olha a minha cara e olha a cara deles. Eu tenho passado. Posso falar? Posso falar? Aí é sacanagem, vai. O Léo parece contigo. Olha aí. Olha, melhor você não falar isso porque há uns anos atrás eu estive no Rio de Janeiro e... Bem, eu conheci algumas pessoas lá e... Quem sabe. Vai que, né? Vai que, né? Eu tenho uma parte sem graça, agora sei de onde vem. Mas eu posso falar uma coisa super séria. Eu não sou pai deles, graças a Deus, mas por outro lado eu tenho eles como se fossem meus filhos, porque eu gosto muito dos dois. Acho dois grandes talentos, dois grandes talentos que estão lá servindo de escada para o Danilo. E eu acho bacana. Não, mas é verdade mesmo, eu gosto muito dos dois, tanto que a gente está fazendo um show juntos, né? Que chama. Ainda é cedo que somos nós três. Olha, é uma coisa certa. Ele tem muito mais experiência. Claro. É uma honra a gente estar ao lado do Manny Field. Eles agora se esmaram com o meu nome. Com um detalhe importante, gente. O nome dele, ele mudou o nome. Não, não é que eu mudei. A minha família vem de uma fase, de um determinado... De uma cidadezinha perto de Worcestershire, na Inglaterra, chamada Mansfield. E de lá, então, quando eu fui a ser ator, eu falei, vou homenagear a cidade do meu avô expondo o nome de Mansfield. É tipo a Belém da Inglaterra. É, mas o Murilo Belém, né? Podia ser. Léo Pirituba. Agora vou falar um negócio. Mas ficou bonito o nome. Ficou bonito. Ficou bonito. Posso falar? Posso. Murilo Belém ia ficar uma sacanagem. Mas... Mas ele podia ser Murilo Mossorói trabalhando os trabalhões. E o Mossorói é pertinho, cara. Oh, gente, toca. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu preciso fazer a comida. Ah, então vamos embora. Acho que é pra gente ir embora. Não, não, não. Fica aí, fica aí. Se quiser ajuda, pode eu fazer aquela pergunta que eu ia fazer e que eu acabei não fazendo. Gente, azeite. Azeite. Vamos refogar. Tu pode comer azeite? Não. Sim, claro. Não deveria porque é o tamanho, mas tudo bem. Agora é o seguinte. O Moro, o cabra pode fazer tudo? Falar o que quiser. E assim, pô, não tem limite pra o Moro. A minha opinião pessoal... Pode falar sobre o pessoal. A minha opinião pessoal é o seguinte. Eu acho que cada comediante tem o seu limite. Eu tenho certeza que mesmo a pessoa mais desbocada do país, cara, o Dersi, tinha coisas que ela não falava porque ela não gostava de falar. Eu tenho assuntos que eu não acho graça. Então, por que eu vou perder meu tempo fazendo? Tá. É, mas essa é a minha opinião pessoal. Agora, no geral, eu acho que a hora que você põe limite no comediante, então entrega pro general e vira ditadura de novo. É, eu acho isso. Cada um tem o seu limite. A regra que eu uso é, você vai fazer uma piada, você tem que ter o seu bom senso. E pra mim a regra é, a maioria riu, valeu. Claro que a maioria não, 51%. Mas você trabalhando com humor, uma hora ou outra alguém vai se ofender, porque é exatamente isso. Cada um tem o seu limite. Então a piada pode ultrapassar o limite de um e não de outro. Agora, se com 500 pessoas, duas se ofenderam, então o problema é que o limite dessas duas está um pouco embaixo. Mas elas têm o direito de não gostar. Só não pode tirar o nosso direito de contar a piada. A pessoa pode falar, eu não gostei, mas... Eu já achei graça de assunto que eu achei que eu não ia rir. Tipo, eu acho que não pode ter barreira. Não, esse assunto eu não pode falar, esse não pode. Eu já achei que depende da piada e não do assunto. Eu acho que é isso. Já aconteceu de alguma coisa, assim, de você fazer uma piada e deu problema? Acho que com todo mundo aí. Já, com todo mundo. Tem. No palco, no programa. Final do ano a gente estava, quando estava no programa de Natal. Eu só fui saber disso quando voltei de férias. A gente estava tendo o programa de Natal e aí o elenco a gente estava comentando coisas que a gente não gosta no Natal, durante o monólogo. Eu falei, eu não gosto quando a pessoa, ela não compra a árvore de Natal, aí ela pega aquele cedro que ela tem em casa, coloca uns agudãozinhos, pendura uns enfeites, fica... Aquela árvore com a roupinha de Natal é que nem o papai não é o negro, sabe? Não combina. É um negócio meio esquisito. E é uma piada. Aí mandaram mensagem, ameaças, falaram que iam entrar com o próprio... Por que você falou que não pode, o papai não é o negro? Porque ele é branco. É isso aí. É o mesmo que falar... Ah não, o saci branco, com duas pernas. Como você falou que não podia ser. Na verdade é assim. Claro, claro. Existe o personagem. É o personagem. É o personagem. O saci branco também está errado. Exatamente. Está perfeito. É, isso aí é o seguinte, aí é um outro fato. Aí tem um monte de gente que não tem o que fazer, cabra. Aí eles enchem o saco facinho, facinho, facinho. Agora, eu acho também que é isso. Como eles falaram, é uma questão de bom senso. Por exemplo, no seu programa, a gente fazer uma piada escatológica não vai funcionar nunca. A gente está falando de comida, vai fazer uma piada de mau gosto com escatologia. Não, mas agora no teatro pode. Qual o problema? Aperta a tecla SAP, senhora. Ele vai falar o que é escatologia. Você está brincando. Não, não. Vão procurar no dicionário. O que é isso? É isso um dos grandes problemas do Brasil. Falta de cultura. Vai aprender o que é escatologia. E-S-C-A-T-O-Logia. O Marcelo aqui seria uma escatologia. Exatamente. Eu vou falar. Tu já estava perdido naquele programa do Luciano Huck. Ah, já está. Já tinha perdido. Já tinha perdido. Mas, gente, está... Deixa eu só ver aqui. Eu tenho que falar uma manhã cada. O Marcelo falou no programa do Luciano Huck uma vez e ele queria ver se ele comprava uma casa. O Marcelo é tão mão de vaca. Eu vou te falar. Ele tem um salário bom. Ele está todo feliz que vai comer comida hoje porque normalmente ele só come churros. Exatamente. Ele não gasta dinheiro com nada nessa vida. São mão de vaca. Vou contar uma história. Ele usa o celular mais atrasado de todos porque era o que o plano dava. Ele... Sério, se vocês tiverem uma moeda, vocês podem dar o ficha. Eu aceito, eu aceito. Agora, está aqui o meu... O começo do teu. Ah, não. Já está com a casquinha. Está aqui refogando o nosso... Casquinha de siri. Casquinha de siri. Casquinha de siri. A gente tem que falar as coisas para ele. Ele não lembra o que ele estava cozinhando. Aqui está o meu... Casquinha de siri. Está aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você saiu lá... Por que você saiu de Belém, cara? Como é que você escapou lá? Ah, calor, né? Aí eu vim... Eu saí para trabalhar, na verdade. Como um retirante. Eu vim com uma trouxa e fui... O Moreno fez malhação com o Fiuk. Fui, fiz malhação com o Fiuk. Sabia disso? Lá eu, ele com a calça verde dele. Parecia da Faber Castel. E aí eu fui lá, fiz com ele a novela. Por isso que eu saí de Belém, para trabalhar mesmo. Depois vim para São Paulo para fazer o programa com Danilo, Léo e... Ah, na verdade você já era ator lá em Belém? Já. Mas lá eu fazia peça na rua, passava chapéu. Igual o Léo pedindo dinheiro. Ganhava com moeda, pegava ônibus, entrando, pulando catraca. E aí ela fazia isso. Eu vim para cá para ganhar dinheiro, alguma coisa, né? Mas eu te falo, é verdade mesmo? Você fazia coisa na rua lá? Fazia peça na rua, teatro na rua, teatro japonês, ninguém entendia nada, só vinha uns mendigo bêbado. Faz o seguinte... A gente pintava a cara de branco, ficava de cueca, gritando. Juro, ficava radeca, radeca, radeca. Ah, isso você faz no programa aí. É verdade, vocês têm razão. Ficar de cueca, gritando. É isso que agora pagam. Posso falar uma coisa? Eu não estou resistindo à tentação. Mas isso aqui é uma galinha tipo erótica? Olha a boca dessa galinha. Olha a boca. Olha aqui, ó. Ela bota ovo em cima. O ovo saiu para outro lugar aí. Olha a maravilha, gente. Cada um tem um pássaro que merece. Um bonequinho inflável. Vamos falar assim. A minha ideia, eu estava querendo um daqueles que falem e tal, mas... Ah, filha cara. A editora falou que ainda não posso ganhar um dedo. Você tem que ter pelo menos umas três cores de cabelo. Você tem que ter o cabelo antes. Então tem que chegar primeiro no cabelo. Muito obrigado. Abriu a sessão também, porque o programa é almoço de estrelas e nenhum de nós é uma estrela. Eu não posso falar. Não, não, não. Isso aí não é verdadeiro. Pelo contrário, eu posso garantir a vocês. A sorte do Danilo foi vocês terem pintado lá no programa dele. E a gente concorda com você. Exatamente. A gente concorda com você. Entendeu ou não? Agora, Murilo, posso te fazer um comentário? Pode fazer. Eu falei que você não era bonitinho, mas você é engraçadinho. Não. Ele é engraçado. O jeitinho e tal. Isso aí é... Você é assim mesmo? Tenho mente. Com essa carinha assim? Toda torta. É verdade. É por isso. A feiura que dá graça nas coisas. Pode ver. Não tem gente bonita que faz comédia. O Léo, por exemplo. É louro, não tem graça. Nem não. Então aí a gente vai vendo as coisas. É verdade. Eu só comecei a fazer sucesso depois que eu envelheci. Porque quando eu era jovem e bonito... Metinho. É um fracasso. Eu era jovem. Eu ia fazer... Eu ia fazer um fracasso. Eu ia fazer um terror, entendeu? Então é o seguinte. Nós vamos virar de um bloco para o outro. E aí, Cezinha, tu veio aqui para trabalhar, né, bichão? Então manda ver. Vem cá, dança comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Ah, vai. Só assim vem pra mim. Que delícia. Tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, 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 assim você matou o papai. Ai, 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 que boca gostosa eu quero mais. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lê, 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 lê. Se eu te pegar, você vai ver, lê, 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 lê. Você jamais vai me esquecer. Estamos de volta, eu e esse pessoal do bem, Marcelo Mansfield. Olha lá. Não, Mansfield, é o Mansfield. Murilo. Eu tô quase mudando pra Jackson de novo pra ver se parecia o saco. Não, vou falar. Não fui eu, foi você. É o Pachecão. Não, vai ficar lá quem começa. Eu acho que era o Pachecão. É. Só uma coisa. Não, vou falar. Em Osasco, o nome Pacheco é muito respeitado, que meu tio era dono da rua Antônio Agu. Vamos falar. Não, que tinha várias coisas em Pacheco lá. Não, vou te falar. Só tu conhece alguém respeitado em Osasco. Olha como ele gosta, olha como ele gosta do inferno. Gente, gente, tem um motivo pro Léo Lins ser meu inimigo mortal. Olha como ele me traga, a gente se ama, gente. A gente se adora. Agora, posso falar um negócio pra vocês aqui? Olha o leite, olha o leite. Cuidado aí. É creme de leite ou é leite de verdade? Leite de coco. Ah, leite de coco. É. Você gosta de leite de coco? Ah, olha, eu gosto, viu? Vou te confessar que eu gosto. Tá bom, a comida tá bonita. Ele não pode comer, né? Porque senão já viu. Não, leite de coco eu posso. A única coisa da casquinha de sirim que eu não posso é a casquinha. O resto... É o seguinte, ele pode comer contanto que o pessoal do SAMU esteve aqui. Ah, do lado de fora esperando. Agora, eu posso pedir? Murilo, eu sei que você não quer, mas eu posso te pedir um favorzinho? Eu queria saber se você contasse a história só essa, vai? Tá bom. De quando tu chegou de Belém. Não é aquela história de ser Belém, que só tu, aquela... Bom, é porque ninguém sabe nada de Belém, essa é a história. Eu moro aqui, ninguém sabe nada de Belém. Eu falo, eu sou de Belém. E aí, nordestino? Como é que tá lá a galera portalesa ali? Que ninguém sabe nada, entendeu? Eu falo, não, Belém é no norte, não é no nordeste. Não faz sentido chamar um cara de Belém, de nordestino. É como eu chamar um paulista de baiano, ou um mineiro de goiano, ou um carioca de honesto. São regiões diferentes. É outra coisa aí. Porque o pessoal acha que é a Joelma. Fala, eu sou de Belém. É a Joelma. O pessoal acha que é a Joelma. Onde que é a Joelma? Você sabe de uma coisa? De verdade, o Brasil conheceu Belém através deles. Foi. Isso aí não pode tirar esse mérito. Porque Fafá não existiu pra você. Não, não existiu. Que grosseria. Que grosseria. E o rapatado não apresenta o nome de Belém. Mas ela não fala, não. A Fafá representa dois terços de Belém e a Fafá. Mas a Joelma apresenta Belém como o lugar onde tem um cavalo manco. Pô, nem um cavalo é legal lá. É verdade. A gente pode falar as coisas boas de Belém. Eles tem o Teatro da Páscoa, que é um teatro lindo. Muito bonito. Maravilhoso. Tem o mercado ver o peso, que é lindo o entorno. Porque lá dentro é uma bagunça. Mas o entorno é maravilhoso. É um peixe, mas é legal. É uma cidade muito bonita. É uma cidade bem legal. É assim, é assim. A gente fala brincando. O almoço era R$0,50. Ele gostou. Ele comia com os peixes candor. É verdade. E é verdade. É verdade. A gente passeou com a família do Murilo lá. De canoa. Não, não. O Murilo faz essa fama de moleque de rua, mas é um playboy. Tem navio. Tem da castanha. É doido de Belém. Você sabe que a gente vai fazer aqui um doce em sua homenagem. É? É. Você está reparando que ele está puxando mais o saco do Murilo que o nosso? É verdade. Ele vai querer convite para o show. É verdade. Ele tem um monte de convite para o show. Ele vai assistir o do Murilo e vamos fazer ele levantar e ir embora do teatro. Você sabe que é o seguinte. É que não é verdade, não. Assim, pelo contrário. Eu acho ele extremamente divertido. Mas eu acho você o cara mais inteligente da tua. Obrigado. Isso é verdade. E eu? Ou seja, eu não tenho graça nenhuma. Eu acho que você é um cara bonitinho. Inclusive, gente. Putz, se ele é um bonitinho. Então é o seguinte. Inclusive, ele vai sair na revista G. Vai sair na revista G. Como é ridículo. O cara vai sair na revista G. Não é o primeiro do elenco. O Roger já fez isso. Então, não. O dinheiro era bom. E aí eu vou te falar assim. Mas você é casado, só tem. Ele que tu é. Não, eu tô namorando. E tu não acha que esse tipo de propaganda pode ser prejudicial? Tipo, a mulherada vai ver e falar assim. Nossa, isso aí. Nossa. A mulherada vai ver e falar, coitada da mulherada. Tá. Tu não acha que pode ser assim? Eu acho que não vai fazer uma propaganda tão positiva. Porque o meu negócio não é tão grande. Mas não vai queimar o filme também, sabe? Quem vai querer pegar o Léo são os gays depois da revista. O importante é o dinheiro. Vou bem. Comprar um apartamento. O figurinista lá do programa falou, olha, ninguém vai comprar. Falou a verdade. É que o figurinista gosta do Manifield. É verdade. Fica bem. Isso que eu amo. Ah, o negócio. Gente, é o seguinte. Eu coloquei misturei leite e farinha. Esse é doce? Não. Esse é doce. Agora, deixa eu fazer um comentário. Você sabe que a grana é muito legal. Mas você sabe que um monte de gente, depois que sai nessa revista, ele fica tanto assediado por aquele pessoal da sigla lá, GLS, PQP, não sei o que lá. Mas o Roger comprovou que isso não acontece. Não. Porque ninguém quer comprar o Roger. Ele não quer contar. Aí é o seguinte, acaba que o cidadão acaba experimentando, viu, filho? Mas experimentar não faz mal, né? O duro é comer e depois do dia seguinte não passa mal. Comer homem não é um problema, casquete seria que passa mal. Casquete seria que não me desce. Desce, tu vai do fundo. Agora, Léo, posso te pedir só uma esplanada assim? Claro. Um dia chegou um cara pra falar assim, Léo, nossa, nós queremos tirar as fotos tu aí e tal. Ele perguntou se era grande, se era pequeno. Como é que foi o seu processo? Não, não, nunca aconteceu isso não, cara. Na verdade, o convite veio durante a gravação de uma matéria. Aí o cara falou assim, nossa, vem cá, Léo. Vou fazer um ensaio no Rio sobre capoeira. Vai ser o... Aí tu vai jogar capoeira pelado, cara. Eu vou dar um mortal com um negócio duro. Vai ser sensacional. Vai ser... PAPA! Vem em pau. Eu não quero ver se vir em pau. Pode vir em pau. Nossa, Léo, eu vou falar um negócio. Eu fico imaginando um mortal e as coisas... Não, não imagina não. Não, não imagina não. Aqueles pulos. Não faz isso não. E as coisas balançando. Nossa, eu posso falar uma coisa. Eu acho que o... O Marcelo tem um saco gigante. Eu posso posar no gengiva. Você sabe que não acontece? Ele gosta assim, ó. O saco. Como é que o Marcelo gosta do saco? Aqui, ó. O Marcelo gosta do saco assim, ó. Como é que ele sabe disso? Ele fica me vendo. Ele fica me vendo pela porta do camarim. Eles ficam vendo pela porta do camarim. Você sabe que eu tenho dois amigos que boasaram para revistar. Para, Léo. E, na verdade, eles tiram muito sarro das próprias fotos. Um da Vicardoso Júnior que posou. E ele tira o maior sarro. Ele conta como é que ele ficou de ponta cabeça. É mesmo. No fim, você acaba tirando um sarro. Claro que a gente vai tirar muito mais sarro do Léo, se isso for verdade. Mas, Léo, aí tu... Eu espero que não seja. Mas, Léo, como é que tu avisou a família que tu vai tirar foto? Você bem conhece o Léo, então, mais que eu fui boy do que pra Léo. Eu não vou falar nada, cara. Eu tenho vergonha da família de verem isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Assim, nós precisamos botar um ar-condicionado melhor aqui, né? É que eu tô morrendo de rir, cara. Eu tô morrendo de rir. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esta forma de coçar o saco foi perfeita. Mas, é isso aí, ele tem 21 anos. Mas, daqui a pouco... Daqui a pouco, desce. Daqui a pouco... Uma cachuba bem ferrada, você vai ver o que aconteceu. Quando a bolha caia no vizinho, as crianças me encamaram. Foi muito útil durante muito tempo. Quando eu tinha vida sexual, eu... Então, é o seguinte. Mas, tudo certinho. Deixa eu te falar com a minha voz da consciência. Como está o prato? Tá tudo certo? Eu tenho que colocar mais alguma coisa? Alcaparra. A voz da consciência, acho que foi fumar. É. A voz da consciência, eu vou esquecer a receita. Eu vou contar um negócio pra vocês. O cabra tá passeando por aí, entendeu? Mas, não tem problema. Ah, tá fazendo... Tá trabalhando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, ai. Agora, deixa eu fazer um comentário. Foi, não. Alguma vez, alguém chegou no meio da rua e falou assim... Pô, cara, tu é muito abusado. Nossa, hoje? 20 minutos atrás. É? Não, não. Acho que... Não, já aconteceu. Eu tenho uma coisa, eu tinha um personagem chamado Seu Merda. Pode falar? Pode, claro. Mas, então, mostra o personagem. Não, eu fiz... Não, eu fiz... É só entrar no YouTube e tá lá Seu Merda. E aí, eu lembro que eu fui fazer... Eu entrei no supermercado e eu não sabia que tinha... Já tinha um post no YouTube. E eu entrei no supermercado e eu não quero ver. Eu falei, ó, Seu Merda. Eu falei, cala a boca. Eu falei, não é que tá reconhecido. Eu sou um sucesso. Agora, deixa eu te fazer uma... Mas aí você fica meio... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que todas as pessoas que existem no Brasil, elas têm um computador à disposição pra entrar no YouTube? Não, esse me xingou mesmo. Então, mas eu falo assim, por que que você não... Faz aí como é que era o personagem. Só um pouquinho, vai. Não posso fazer. Sabe por que eu não posso fazer? Pode falar, Marcelo. Por que eu não posso fazer? Porque você tá fazendo uma casquinha de siri. A lente do Leolin está borrando o olho dele. Tem esse boneco com a coisa amarela. E a voz da consciência saiu pra fumar. Então, não seria legal agora eu fazer isso? Vou adorar. Cadê uma desculpa? Como eu gostaria? Ele foi olhando. Tem pimenta vermelha aqui e a farinha não tá igual. Então, é o seguinte. A voz da consciência falou, precisa colocar o caparra. O caparra. Você gosta de o caparra? Não. Gosto, gosto, gosto. Gosta ou não gosta? Você gosta? Eu gosto, eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Então, vamos botar o caparra. 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 Muito bom. Você quer que coloque menos? Não, não. Eu acho ótimo. Eu gosto é o caparra. Então, vamos botar. Vamos colocar. Vamos colocar. A minha produtora lá do Rio. O ingrediente do mexo. Olha lá. Ovo. Eu tô aqui brincando, gente. O caparra é a tua produtora. É. Cara, lá do Rio. Lá do Rio. Do Comédia em pé. Cara, a produtora. Deixa eu falar um comentário a você. Quanto tempo você tem de carreira aí? Tu é novinho, bicho. Eu sou novinho. Eu comecei com o quê? Dezesseis? Eu tenho vinte e três. Tenho seis, é isso? Não, mas comecei com escola de teatro. Não tem nada, né? Tem três anos. De estendado, três anos. Tem uma galera que vem com... O cara tem... Às vezes tem a idade do Murilo. Não, porque eu com nove anos... Eu já fazia engraçinha. Opa, onde? Com nove anos. Agora... Vem de chicane. Aí tu entrou nessa pra ganhar dinheirinho. Já tá aliviado a vida? Eu era de Belém. Não achei que existia comediante com profissão. Animáliação não deu pra ganhar uma granada? Ah, não. Lá sim, mas digo em Belém. Quando eu fazia em Belém, eu não achava que eu ia viver disso, não. Achava que eu ia viver dos outros mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você trabalhou lá com o Fiuk, ele te dava umas caronas pra levar pra casa ou não? Ele não tinha carro lá, a gente ia com o carro da produção, mas eu tentava andar com ele pra pegar uma mulher que sobrasse. Então, o sinal que ele era um bom contratado, porque o carro da produção é só quem tá no primeiro escalão. Não, é porque a gente só tem pena que não paga nada, então leva e dá umas caronas pra gente, né? Mas eu acho que o grande segredo, eu já passei por esse momento de que você tem que sair com o galã da novela pra ver se você come o pessoal junto. O problema é que o meu era malhação, então só tinha criança. É. Dá pra uma prisão, então. Achava melhor, não. Não. Você pegou com a criança lá, não? Não, criança, não. Mas posso falar agora que você foi um ensacado dessa aqui, sabe que o galã, sempre a namorada do galã tem uma amiga, tu vai no embalo, né, meu? Isso, ainda sobra ali. Agora, detalhe importante, com essa carinha tem que ser divertido, velho. Ele é divertido e as meninas gostam muito do munilho que diz que ele tem uns olhinhos de veludo. Só se for veludo, cotelê. Eu vou mostrar o olho que tem. Mas é... Eu vou mostrar o olho de veludo. Aliás, tinha uma piada que chamava isso, né? Esse é o ingrediente do Men's Food, ó. O que é isso? A minha consciência ficou assim, ó. É isso aqui, consciência. Ovo. Ovo. Olha lá. Eu vou te contar um negócio. Fica relaxado que aqui tudo dá certo, ó. O que não quer pular? Ele já sentiu um calor. Não vou nessa, não. Não vou nessa, não. A curiosidade culinária que eu descobri esses dias, compartilhar com meus colegas. Ah, meu Deus. Aquele bife, quando vem com... Bife a cavalo, né? Que vem com dois ovos. É uma referência quando a pessoa vinha montada no cavalo. Com dois ovos em cima do cavalo. Ah, você tá brincando. Pelo menos eu li num livro. Você que... É verdade isso ou não? Pelo menos foi o que eu li, cara. Olha, bacana. Essa é a origem do... É verdade, cara. Vamos falar um pouco do melão que tá chegando. Vamos falar um pouco de assunto. Vamos passar por... Eu vou falar da graça. Eu não sabia disso. É porque ele é uma pessoa experiente, mas não trouxe cultura nenhuma até agora. É. É. Eu quis contribuir com o... Não. Não é super... E foi muito culto, Antônio, Antônio. O cara veio com o ovo em cima do rava. Gostei, foi muito inteligente. Obrigado. Agora, assim, ó. Tem alguma coisa que você fala assim, ó. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. O que que é? Ah, meu Deus do céu. Hã? Cheiro verde. Verde. É no final. Não tá pronto ainda, não. É agora? Então tá. Cheiro verde. Então eu vou te falar. Nada como ter um ponto eletrônico nesse nível. Isso é o melhor ponto eletrônico. Entendeu, não? Pelo menos você sabe quem tá te falando, né? Exatamente. Não é uma voz do além. Então, cheiro verde. Tu gosta de cheiro verde? Eu gosto de cheiro verde. Eu gosto de tudo, na verdade. O que eu... Só não pode comer. Porque eu estou atualmente com uma... Atualmente, ó. Atualmente eu tô com um pouco de resistência a frutos do mar. É sério. Eu não sei se foi... Ah, sei lá. Eu sei o que é. Pode ser, não? Pode falar? Não, vê que é. É idade, idade, idade. É idade, vai mudando. Isso aí acontece com um monte de gente. Eu já comi muita piranha. Alô, eu já comi muita piranha. Chegou na idade. Tu já fez aquele exame de próstata? Claro. É a única. Minha vida sexual se resume a exame de próstata. Eu, de vez em quando, eu vou lá e ainda peço a segunda opinião. O que é isso? Eu vou aproveitar. Plano de saúde é pra isso. É claro. Então, gente, é o seguinte. Nós vamos virar de um bloco pro outro. Ô, Cezinha. Cezinha, mostra pro que tu veio fazer aqui. É assim. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Minha maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Me perdi no seu sorriso. Nem preciso me encontrar. Não me mostre o paraíso. Que se eu for, não vou voltar. Eu vou. Vou te esperar na minha humilde residência. Pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Vou te esperar na minha humilde residência. Pra gente fazer amor. Mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Estamos de volta neste programa que já não tem mais pé nem cabeça. Mas presta atenção e veja o que a gente conseguiu fazer até agora. Em uma panela grande, refogue no azeite a cebola e a carne de siri. Tempere com pimenta do reino branca e sal. Quando estiver bem refogada, dissolva a farinha de trigo no leite gelado. Coloque primeiro o leite de coco e depois essa mistura de leite com farinha de trigo e depois a gema. Mexa bem para não formar grumos. Depois de começar a ferver, adicione as alcaparras e continue mexendo. Por último, adicione o cheiro verde. Mexa mais um pouco e desligue o fogo. Já passamos? Já viu? Agora é o seguinte, eu quero pedir desculpa ao Fernando, que eu chamei de Cezinha. Ah, parecido. Olha, é a coisa mais natural você confundir seus amantes. É normal você confundir um namorado novo com a... Ah, não era... Ah, não. Ah, desculpa. Sua esposa. Eu vou falar um negócio a você. Eu não tenho nada contra quem faz o que quer com o seu, mas o meu ninguém foi amado. Passa dos 40 que eu vou enfiar bem a mão. É só passar dos 40. Gente, é o seguinte, presta atenção aqui. Já está pronta a casquinha. A gente vai aqui sem miséria. Olha que bom. Vou até arriscar ir amanhã para o hospital. Mentira, mentira. É encegado. Aí, ó, vem aqui farinha para dar uma... Aí, ó, queijo parmesão. Queijo parmesão. E aí, é facinho, facinho. Vai para o forno que já está ligado. Agora, gente, é o seguinte, eu vou fazer um brigadeiro com castanha do Pará. É muito fácil, não requer prática, nem tampouco habilidade. Não. É só você pegar todos esses ingredientes e colocar aqui dentro. Aí, a senhora pergunta, e quais são os ingredientes? Então, anota aí. Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho. Me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu poranquinho, te pego de jeitinho. Te encho de tesão, te encho de tesão. Me deixa maluca, tirar o mel da fruta, me mata de amor, me mata de amor. Vamos de volta. Eu... De que tanto vocês fofocam? Você está falando bem. Você falou que é muito simples, é de Belém. Eu falei para ele, está vendo? Qualquer burro, você pode fazer também. Gente, eu preciso deixar registrado o seguinte. Léo Lins, o ensaio fotográfico é hoje e é agora. E é o seguinte, acontece uma coisa muito legal na vida da gente. É o seguinte. É, ele, o ensaio, o bicho tem que estar em ordem. Então, ele, quando chegou no programa, tomou o Viagra e agora está fazendo efeito. Então, ele precisa ir embora, porque o Viagra também tem um tempo de duração. Sim, nossa. Então, Léo, vai lá. Vou ter que ir para fazer uma matéria para o Goresardi. Não, mas eu queria muito ficar aqui. Não, vai embora. Eu, na verdade, todos os programas que eu estou ultimamente, o Léo Lins sai. Eu estou achando ótimo. Eu vou falar um negócio para você. Você, agora, você vai fazer matéria nada lá. Capelado lá, capoeira. Vai pôr o birimbau para tocar. O instrumento está pronto e ele precisa tocar o bicho, não é? É isso aí. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi uma honra para mim, foi um prazer estar aqui ao lado dos meus colegas. A gente brinca, mas a gente se gosta muito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tu adora eles, mas se caso um dia tivesse em casa e a sua irmã falasse assim, nossa, estou namorando, estou namorando. Quem é seu namorado? Marcelo Malfo. Você ficaria feliz, vai? Você ficaria feliz? Eu acho que eu ficaria feliz. É porque, pelo menos, eu descobri que eu tenho irmão, porque eu nem tenho. Deu sorte. Muita gente que conhece o irmão, Léo. Tem muita gente que conhece o irmão. Puxão, vai, senão a Natália vai dar um bico na gente. Eu vou indo, poxa, mas olha, muito obrigado. Vai ter que levar esse doce aí de Belém depois, deixa na casa do Murilo. Posso falar um negócio? Você vai levar tudo mesmo, tá bom? Eu vou pegar esse aqui. Pode levar a maçã daqui. Pode levar a maçã. Traz o banco aí também, porque eu vou ver lá em casa. Eu acho que o Léo vai pegar essa maçã, ao invés dele comer, ele vai fazer malabares no sinal, que é o jeito de ganhar um dinheirinho. Vai faturar algum dinheirinho extra. Agora, eu vou falar um negócio. Sabe uma coisa que me surpreendeu? Saber que você fazia essas coisas na rua, lá. Teatro na rua? Entre as muitas coisas que ele já fez em esquina. Ele é um cara muito talento. Todos. Você fala assim, não, esses caras não vão pra rua. Eles estão aqui, pessoal. Pessoal da rua é bom. Pessoal da rua é melhor do que tá na televisão. Pode ver aí. Só ver a novela. Mas tem uma coisa também assim, que eu acho que é bacana, que queira ou não queira, falando sério, essa coisa de teatro na rua é um baita de um treino. É. É um tremendo treino. Ainda mais, assim, pra quem tá começando a carreira, é um bom exercício maravilhoso. Agora, deixa eu fazer um comentário com você. Existiu algum momento que você foi fazer um trabalho de humor e ninguém riu? Sim. Acontece isso... Agora é tarde, Chão. Mas toda a plateia paga, então eles ganham a força. Já aconteceu, sim, de eu fazer o espetáculo, mas acontece que você fica pensando assim e... Eu já fiz o espetáculo durante um ano, sempre teve uma plateia boa, todo mundo riu. Alguma coisa saiu errada hoje e não foi comigo. Foi com a plateia. Mas eu acho que acontece, sim. Acontece? Ah, sim, acontece. E aí, o que você faz? Tecnicamente, seguindo pra frente. Você vai, as pessoas pagaram pra ver, elas podem sair e falar, nossa, se eu soubesse, eu não tinha pago. Mas a gente faz a nossa parte. O sobrenome dela era Lins. Eu não lembro. Agora, deixa eu lhe fazer outro comentário assim, o fator de você... Isso aqui era pra colocar? Eu não sei, mas já foi. Já foi. Ah, é pra engrossar. Ah, tá certo. Então, ó, já coloquei tudo, agora é só... Vou até desligar o fogo, ó. Eu vou mexer aqui devagarzinho, sabe por quê? Senão vai pelotar, ó. Boa. Eu não sei fazer doce. Não? Não. Salgado ainda faço na boa, mas... Doce é facinho. Agora, ô, Murilo, já aconteceu de você isso ou não? Sem... É, não rir? É. Sempre? Isso acontece de rir. De vez em quando... Não, mas sempre acontece. Eu não sei, eu não sei se é um problema da plateia. Tu acha um problema, como eu disse agora? Eu não sei, eu não sei se é uma coisa da gente. Às vezes, o problema é eu não estendar, pelo menos, que é uma piada atrás da outra. Se as pessoas não rindem da primeira, já quebra minhas pernas. Eu já fico tenso o resto do show inteiro. Se eu não conseguir recuperar, ele vai ser ruim até o fim. Mas sempre acontece. É um exercício. A gente tem que continuar com a plateia sem rir. É difícil, é muito difícil. A televisão deu uma pá na tua vida? Olha, eu percebi uma coisa. A internet ajudou muito nessa minha fase de carreira de uns 10 anos para cá, de uns 8 anos para cá. A internet, como é que eu posso dizer isso? Me popularizou muito mais. Mas a televisão ainda tem um charme que a internet não tem. Então, quando você vai para a televisão, agora ele está na televisão. Agora é... Nossa, vai ser mais caro. Então, eu acho que não dá um glamourzinho. Você está na televisão, dá um outro glamour. Do que você ser o cara queridinho do YouTube. É diferente. É, eu nunca fui o cara queridinho do YouTube. Não, mas está super bem lá no YouTube. Nem da televisão. Deixa eu te falar um negócio para você. Que interessante. Você sabe que a internet tem a sua força, claro. Mas a televisão alavanca a violenta. Porque você fala para muita gente ao mesmo tempo. E assim, a internet limita. Você tem que ter um computador, tem que ter o tempo de navegação e tal. É uma coisa limitada. Porém, é claro, ela é um instrumento de comunicação também. O que acontece é que agora muita gente sai da internet e vai para a televisão. A televisão está buscando na internet os novos talentos. Porque ali é um espaço para todo mundo. A pessoa não precisa ser escolhida por ninguém. Ela tem um trabalho e bota na internet de graça. E faz sucesso quem é bom de verdade, né? Porque não tem patrocínio, não tem gente bancada. A sua vida também foi mudada pela internet, não? Não, não. O meu não foi na internet, não. Na verdade, a internet levantou o gênero, stand-up. E aí, eu estava no stand-up. Então, eu cresci meio com o gênero. Nunca foi o cara da internet que teve um vídeo que bombou, como teve o Mansford no começo do stand-up. No começo do tercissano, foi muito. Agora, assim, quando você vai para a televisão, ela te dá uma alavanca. Por exemplo, eu tenho... Claro, eu sou uma pessoa a par, fora do processo. Mas, eu conheci você depois que eu vi o gênero e eu... É, você vê? Nem Fafá de Belém, você sabia? Nem Fafá de Belém. Aliás, é... Eu sabia que eu ia falar isso. A televisão tem um poder, ainda é o maior poder de divulgação do Brasil. Ainda é a televisão. Tem poder de... Agora, ô Murilo, tu tem vinte e poucos anos, tu é novinho. O que você pretende? Você pretende segurar aí ou tu vai voltar para a escola? Não, eu quero voltar para a escola, não. A escola, né? Não dava bem, não. Eu quero continuar nessa carreira aí e tal. Se der tudo muito errado, eu volto para a escola. Não para a escola. Você era professor, né? Vou dar mais aula de como enrolar os outros. Mas, é, eu não quero não, cara. Eu acho que mesmo quando você está em uma fase ruim de carreira, tem que persistir. Eu já passei por fases complicadas. Você já passou uma fase complicada? Você já passou uma necessidade? Eu te confesso, sim, que eu sempre fui... Eu tive duas pessoas maravilhosas, meu pai e minha mãe, e meu irmão e minha cunhada, que sempre me dirigiram muito bem à minha parte financeira. Então, eu nunca essa coisa eu passei fome. Mas, para mim, eu sempre fui digno o suficiente para não passar fome e não deixar falta comida. Agora, tem fases de carreira. Às vezes, você tem um dinheirinho guardado, mas não está aparecendo trabalho nenhum. E você está vendo aquele dinheirinho indo embora. Você fala, pô, eu preciso trocar o pneu do carro. E se eu não tiver o carro, como é que eu vou chegar na televisão? Então, tem umas fases que são difíceis. Eu acho que mesmo nessas fases difíceis, você não pode abandonar a carreira. Eu acho que você tem... O que você fez? Saiu o gelo aqui, saiu o gelo. O gelo ficou pronto. Eu pego. Então, mesmo na fase ruim, acho que você tem que insistir. Mesmo que é fazer teatro de rua. Ou telegrama animado, o que for. Ou você passar para o outro lado. Bom, se ninguém mais quer me ver na televisão, então deixa eu fazer. O meu nome é Natália. Eu vou ouvir a Natália. A verdade é uma só, gente. Seja para qualquer um, a vida requer persistência. Muita. Persistência. Não pode achar que a coisa vai ficar fazinha, não. E acontece com todo mundo, né? E tem que acompanhar o movimento, né? Se eu tivesse parado em uma determinada fase da minha carreira, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque graças a essa nova geração, que eu, Márcio Ribeiro, Cláudio Torres Gonzaga, a Ângela Dippe e outros atores, falaram, vamos entrar nessa, porque é o que o pessoal jovem está querendo. Então vamos junto com eles. Então a gente entrou no mesmo barco. E olha que fim triste que eu levei. Trabalhar com o Murilo, com o Leolins e com o Danilo. Nós vamos virar de um bloco para o outro e Fernando, não errei. Agora é a hora. Ele te ama, Fernando. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Tocantins já bobou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutcha-tchau, o Brasil inteiro vai cantar. No almoço de estrela eu quero tchutcha, eu quero tchutcha, 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 tchutcha. Vejei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos. Estamos de volta, eu e essa dupla, porque um outro corno... Graças a Deus. Ainda bem. Pessoal, infelizmente as coisas acontecem desse jeito, mas aqui tem um negócio. Murilo, eu vou falar assim, tem uma carinha engraçada. O que ele tá fazendo aí atrás? Agora, gente, ele parece um jacatatu. Não ia falar isso, tá aqui, vamos tomar. Travessia da Conte Toro, olha que coisa perfeita. Feita com carinho para a gente. Aí é, hein. Agora, gente, eu vou mostrar pra você, ele parece um jacatatu mesmo. Primeiro, a cueca dele tá metade pra fora. E ele vem gravar, dá uma olhada no pé dele, entendeu? Vem de chinelo, quer dizer, é um esculacho. Vem de chinelo. É, aí eu vou falar. Ah, mas você também parece um joelho. Vamos usar boné, usa uma joelheira de skate. Não, eu vou falar, né? Você ainda acaba com todo mundo. Não, eu vou falar um negócio. O cabra, eu queria ver quando ele vai lá no programa daquele gordinho. Ah, o Danilo? Se ele vai, não, do gordinho, aquele. Que aquele gordinho do domingo, se tu vai, é... Ah, eu vou de chinelo pra qualquer lugar. Na band, os caras me barraram na band. Eu cheguei de chinelo na band. Falei, não, ela não vai entrar de chinelo. Falei, mas eu preciso gravar. Não, não vai entrar aqui. É uma questão de segurança. As mulheres tudo entrando de salto alto, com o pé todo... Não, tem... Aquilo é uma arma. Aquela pisada no lugar errado. É o seguinte, ó. Gente, travessia, conjetouro, isso é presente. Só o pessoal batata nosso com carinho. Vocês viram que a minha taça é um pouquinho maior? Porque... É... Você gosta mais, né? Eu gosto mais e tal. Tá certo. Eu posso contar um segredinho pra vocês? Eu tô derrubando isso aqui no... Abrei meu antes já. É... Cadê meu paninho? Bom, agora já foi. Cadê meu paninho? Então, Murilo, não vai passar a língua aqui não, hein? Vou passar a camisa, tu quer? Não, não faz isso não. Essas camisas caras que tu compra aí. Isso aqui eu tudo ganhei de aniversário. Ó, a gente brinda e vira de corte pra dar o golinho. É tão diferente, né? Quando você toma um vinho que é bom, porque a última vez que eu tomei vinho, eu dava pra sentir o cheiro do pé do cara que pisou na rua. Pelo menos... Vem cá, vem pertinho. Vai, Murilo. Levanta, cabra. Saúde, pai. Vira de costa assim. Ah, meu Deus do céu. Tem que virar de costa pra tomar um pó. Tu sabe que brindar sem beber, cabra, tu sabe o que acontece, né? Ah, é? É. Como você não come frutos do mar, nada com o mar, ó, Murilo, esse aqui é seu. Murilo, o que tu fica olhando? Esse aqui é meu, mas eu vou ser a sua. Vamos ver se tá bom mesmo? Vamos ver, né? Você acha que é casquinha de farofa? Mas tá com a cara boa. É, a cara tá boa, mas olha o que tem de farofa. Os caras lá na televisão sacaneiam, entendeu? Você não vê, acha que na televisão quer todo mundo quer farinha. Não é assim, pessoal. Não, não. Faltou queijo aí. É a vida. Eu vou falar, mas a vida mesmo é do meu diretor. Ali, ó. É. O cara tá velhinho. Depois que ele passou dos 49 e fez o primeiro exame de próstata... Eu passei já dos 40 e 14. Eles adoram ficar nessa posição. Verdade. Ele faz a posição e fala, tem alguém pra fazer exame aqui? Mas você sabe que é fato, eu tenho um amigo que foi fazer um exame de próstata, que as pessoas têm medo. Vamos fazer um pouco de serviço pras pessoas se inventaram. Por favor, por favor. Não tem o menor problema, é uma coisa totalmente tranquila, mas o meu amigo foi e ele achou que ia ser incômodo. E não foi nada incômodo, disse que ele virou e falou, não, desculpa, mas eu quero uma segunda opinião. É verdade, meu irmão. Ele falou, não, não me conformo com isso. Gente, até a semana que vem, se Deus quiser. Como ele há de querer, né? Né, Murilo? É há de querer. Deus! Ele há. E essa semana que vem, estamos aqui de novo. Muito obrigado por vocês terem vindo no nosso programa. E é o seguinte... E o Murilo entrou em transe. Cuidado, dá um pouco de vinho. Joga vinho que ele acorda. Ele volta já já, olha lá. Deixa de cair, não vai fazer falta nenhuma. Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Chamei de lado e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ah não Ah não Amém.